Oi pessoal, aqui é o professor Luiz Felipe da Escola Revolution e hoje nessa série de vídeos que a gente está fazendo de fundamentos de desenho, dicas de fundamentos de desenho para o Workbox, a gente vai ver formas básicas, certo? Então a gente usa essas formas para fazer qualquer desenho, o que acaba virando o desenho são as alterações que a gente faz nela. E quais são essas três formas básicas? Primeiro, a ideia de um cubo, aqui alguma coisa tipo um cubo, um cilindro e a esfera, que é essa de ter um probleminha que a gente vai resolver daqui a pouco. Então, a minha ideia com essas formas é passar a melhor ideia que eu posso de estrutura. Estrutura, basicamente, é um nome diferente para a gente falar de perspectiva. É uma forma que ocupa uma posição. E como é que a gente percebe essa posição? Através de cantos. De onde que vem os cantos que a gente percebe que são cantos, né? São justamente a ideia de que toda vez que eu tenho uma alternância de plano, toda vez que o meu plano muda, o meu tom muda. Toda vez que eu tenho uma mudança de tom, eu tenho um contraste. Como é que eu estou solucionando os contrastes aqui, nesse momento? Eu estou solucionando através da ideia de linha. Só uma pequena introdução a alguns conceitos aqui, porque essas são ideias importantes para a gente poder desenhar as formas básicas de maneira eficiente. Bom, eu quero que essas formas básicas pareçam tridimensionais. E se eu tenho que dar três tipos de informação, eu tenho que pensar em três sets de linhas. O que eu quero dizer com esses três sets de linhas? Eles são linhas que apresentam informações bastante distintas, o suficiente para que a gente possa entender a tridimensionalidade desse objeto. Certo? Então, nesse caso, das formas básicas, o nosso melhor amigo aqui é o cubo. porque ele apresenta nitidamente essa ideia dos três sets de linhas. E como é que eu pratico isso? Como é que eu posso desenhar isso? Eu gosto de passar um exercício aqui para o pessoal que é o seguinte. A primeira linha, a gente resolve. Como é que a gente resolve? Põe simplesmente qualquer linha lá. Certo? Qualquer linha. Não tem nem aí. E daí, como eu já tenho uma linha com essa característica, com essa indicação aqui, as outras dois grupos de linhas, elas vão ter que ter características diferentes. Certo? Vão ter que usar aquelas ideias que tem no outro vídeo de convergência, diminuição, sobre posição. Vão ter que estar apontando para o outro lado. Então, o meu segundo grupo de linhas está aqui e o meu terceiro grupo de linhas está aqui. E agora tudo o que eu tenho que fazer é fechar a forma, né? Só que agora eu não estou pensando em mais nada. Eu já resolvi o que ia ser esse objeto quando eu pensei nessas três linhas. Então, um exercício bem legal aí para vocês treinarem em casa. Ou na rua. Seja lá onde vocês desenharem. E aí Então é isso aí, pessoal. Esse é um jeito de pensar nessa tridimensionalidade, né? Então, três sets de linhas para indicar essas três dimensões. Por quê? Porque o meu plano está mudando aqui, ó. De direção. Então, quanto mais rápido ele muda, mais aparente vai ser essa essa diferença de tom. Então, mais necessidade de desenhar uma linha eu vou ter ali. Então, cilindro. Vamos tentar identificar esses três sets de linhas que eu falei no cilindro. É uma interpretação minha sobre essa ideia de três sets de linhas, certo? Então, aqui eu tenho um com essa característica. Aqui eu tenho o segundo set de linha com uma característica, ou seja, se curvando para cá. E, por último, eu tenho nesse tom vermelho aqui essa outra linha. É uma maneira de ver essa coisa que eu falei dos três sets de linhas. mas uma coisa que a gente tem que atentar aqui, chamar a nossa atenção, botar a nossa atenção, é que o cilindro ele pode ser usado, desenhar, ser desenhado usando aquela dica da convergência, né? E esses blocos aqui também servem para os dois, mas para o cilindro eu acho que essa dica fica mais aparente, porque eu começo com as minhas laterais e eu faço elas se direcionarem para um mesmo ponto de fuga, para uma mesma convergência. Se essa convergência está acima de mim, então, quer dizer que eu estou abaixo desse cilindro. Ok? E aqui vale lembrar uma regra de perspectiva que o eixo menor sempre vai estar alinhado com essa perspectiva. O eixo menor da elipse e o maior 90 graus. se essa convergência está abaixo de mim, isso quer dizer que eu estou vendo esse cilindro de cima. ok? Então, a convergência ela sempre vai estar oposta em relação à posição que a gente tiver com esse objeto. Então, se digamos que a convergência está indo à direita desse cilindro, eu estou posicionado à esquerda dele. E vocês façam elipses melhores que as minhas, por favor. Tem todo o direito de fazer isso. eu juro que no papel eu faço muito melhor. Outro negócio legal de fazer com o cilindro depois é para treinar mais ainda é achar as elipses intermediárias entre essa que é mais fechada porque está mais próximo do teu eye level da tua posição do que para essa que está mais distante que está mais aberta. Então, é um exercício massa de fazer. Ok. E agora a gente tem um probleminha aqui que é cantos. Eu falei para vocês que a gente identifica a tridimensionalidade dos objetos com cantos. Aqui usando essa linha vermelha para mostrar para vocês os cantos que tem nessa caixa e aqui no cilindro ele ainda possui um canto aqui na parte de cima ou debaixo dele seja lá como for o que a gente estiver observando. A gente tem essa quebra de plano bem evidente ali. Mas na esfera não. A esfera ela é um negócio muito suave ela é muito ela não vai ter esse contraste super nítido. Então, o que a gente faz com a esfera é a gente dar um canto para ela se a gente quiser. Então, a gente pode pegar essa esfera aqui que eu vou desenhar aqui embaixo e vou adicionar o canto nela. E o que é isso aqui? É a elipse que forma ela. então se eu precisava de um canto eu simplesmente adicionei ali. Claro que não é mais uma esfera é uma semisfera alguma coisa que foi uma esfera um limão cortado algo do tipo mas já funciona para a gente pelo menos entender melhor a posição desse objeto no espaço e daí eu poder desenhar as minhas famosas as famosas contour lines que são aquelas linhas que descrevem a forma do objeto. a gente poderia também simplesmente adicionar as elipses que formam essa esfera como se estivesse sendo desenhada por cima de uma bola mas como eu trabalhei com vocês aqui essa ideia de cantos para indicar estrutura posição forma posição eu acho que é importante fazer desse jeito aqui também. certo? Então tá pessoal essa foi mais uma dica de fundamentos de desenho da escola Revolution obrigado por terem acessado nosso vídeo espero que vocês tenham gostado da dica de fundamentos de desenho dá like e subscribe no canal sempre quis falar isso e acesse os outros vídeos que a gente está preparando para vocês até mais e aí e aí